Mas tu tavas sempre a dizer puto Tu tavas sempre a dizer puto Tu tavas sempre a dizer puto Vá vá Não se pode ver Era uma cena qualquer a seguir Rimava puto Rimava com isso Mano eu não sei sei que eu escuto Loretta até hoje Mas não lembro mais caralho Quantos anos cara você quer que eu lembre o bagulho Tá tirando mano Tu tavas sempre a dizer Era isso que tu dizias sempre É isso É uma frase da música do Loretta Duma da música que ele estourou mano E ai como é que ta ensinando a sua mãe Tá de boa? Tá tudo fixe Como que eu rolo ai? Você vai casar é? Não sei puto Mas é de casar Eu depois convido puto Casamento é bom Só não faz filho Eu gasto minhas filhas companheiro Tá louco Tens de trazer as gêmeas que ainda não conhecia Nem conhecia as tuas filhas puto sequer puto Só vês por foto e o caralho Pois é mano Oh minhas meninas ta massa demais Acabei de sair lá da casa delas agora Que eu to... Lembras que eu fazia projeto Tá ligado? Sim 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 Ainda to fazendo mano Isso ai é meu extra Consigo ganhar uns quatro mil por mês ai Três mil só fazendo projeto mano Bem fixe bro Bem fixe Só que o problema é assim Se fosse na Tuga Tá ligado? Eu ganhar três contos por mês Eu tava rico Pois ai 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 Sim aqui tavas... O lifestyle aqui Já tá mais fudido Mas sim puto Mas tavas com um bad idea Não tava bem caralho Aqui tô na merda fi Aqui você tem que ganhar quase dez mil Pra você viver mais ou menos É fudido É foda mano É foda Sua mãe ainda tá dando aula lá na Agostinho Tá tá lá na Agostinho Tá 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 Caralho velho Quantos anos já? Tá louco E até se reformar ainda vamos west puto Lá fica pelo menos mais Pá e mais uns dez puto na boa Tá louco mano É isso Mas pá ela a bocado tava aqui Espera lá Eu vou chamá-la Pera ai Zucca não saias daí Pera ai Oh Oh Ti Sim Olha... Vamos mandar uma cena pra você ver ai ó Olha só quantas horas que eu to... São assim ó Pera ai mostra Mandaste pra onde? Mandei no... Ah distância lol É mano Deixa eu ver Olha isso ai mano 12 horas 12 horas Mano é sério 12 horas de distância É muito Mano tu estás mesmo É muita coisa Tu estás em Mato Grosso Ah é mesmo no meio do Brasil É Mato Grosso Cuiabá no meio mano Longe de mar Mas uma vez que estavas na Bolívia puto É pertinho mano é pertinho Os caras que quando passa droga tá ligado Os que passa pela Bolívia pra... Claro Por Cuiabá pra vir Claro, claro Os caras são foda véi Ah mas eles passam tipo da Bolívia pro Brasil assim? Por Cuiabá? Normal mano Dá um zoom na fronteira pra você ver ai É só uma fronteira que é tipo uma rua que divide tá ligado? Tipo com 20, 30km Não é igual ai que cê pega as avenidas ai pra você, por exemplo, ir pra Espanha tá ligado? Que cê fica uma hora pra cê chegar Entendeu? Não, não é assim não Aqui é tudo colado Meu Deus É igual o Paraguai Olha o Paraguai pra cê ver O Paraguai é colado Então Luiz, como tá? Olha, já tá aqui Eita Maria Como é que a senhora tá? Tô bem Cada vez que tá a falar com mais sotaque o que é isso? Já posso falar Ah Eu já perdi o sotaque já Já perdi Já não sei mais nada Não sei falar mais inglês Não sei mais falar francês Agora é só cuiabanês Não me diga que não sabe francês, pai Não sei mais nada Não sei mais nada Eu desaprendi tudo Fiquei mal Fiquei mal Muita correria Agora é pai, não é? Agora que é pai Agora sou pai Aquilo é pai Fogo Três meninas Tem duas meninas Tô querendo fazer mais uma Quero montar um time de vôlei Montar um time de vôlei Olha lá Mas que idade é que os gêmeos já tem? Tem três anos, mano, já Vê lá Três anos Fez três anos Tem uns dois meses, eu acho, já Tem três anos Três anos Três anos Bom demais, mano Tem coisa melhor que cê ser pai, véi Pois é Eu era de ajuizado Eu saia pra balada aiada Eu voltava Quase bater no carro Comecei a mexer com o trem errado Fui pai e parei com tudo Fizeste bem, pai É isso mesmo Então o que que tá a fazer agora? Trabalha Agora eu formei, ó Querendo ou não Tô formado Tô fazendo pós-graduação agora Duas pós ainda tô fazendo ao mesmo tempo E é Agora trabalho no lugar que eu sou chefe Não sou mais orelha seca Quê? É uma expressão Eu percebo bem 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 Fério? Ele tava trabalhando num sítio em que é chefe agora Basicamente Agora eu sou chefe, é Agora eu sou chefe E é um lugar bom, né? Dá pra ganhar dinheiro, ganha comissão e tal Boa Quem falou comigo esses dias? Foi Aquela que tinha cara de brava, que tinha cabelinho curto Acho que é a Antônia, né? Não sei o que lá A Antônia A Antônia já não tá lá Já não tá lá Ela já não tá lá? Não Saiu da escola Nossa O Quinzinho deu trabalho pra ela, hein? Deus me livre, velho Ah, o Quinzinho Deixa eu falar com o Quinzinho, putz Eu acho que vi o Quinzinho Eu tô no grupo dos gajos do bairro até hoje, mano Converso com eles todos os dias É Olha, o Quinzinho, então já é pai? Pai e pai Ó, Quinzinho já tá indo pra terceira filha Ai, cabelo O homem tá reprodutor Tá louco Olha, e dá uma conta da cabeça o Quinzinho também Pois é, esse dia eu falei pra ele Falei, mano Para de ser reprodutor, cara Reprodutor é só touro Boi é só pra engorda Tá louco A Adriana também já é mãe É, eu vi também Esses dias ela me seguiu no Instagram Fazia anos que eu não via ela É, tá, tá, né Tá bem, ela tá bem Tá bonita A Jéssica A Jéssica também parece que já é mãe também Não sei se você lembra da Jéssica De dois, de dois, acho eu Ó, é tudo assim Ave Maria Ê Tem gente aí que tá ficando pra trás, hein? Tá na hora de fazer um filhinho, hein? É, tô vendo, tô Olha, nós precisamos de alunos Nós precisamos de alunos ali na escola Portanto, é assim Pois é Então fala tudo bem Não, mas Tá Tô tudo certo Graças a Deus Pra cá tá tudo tranquilo Igual eu falei pro Thiago Eu tô Eu quero ir aí, né? Só que tá muito Tá muito caro Aí eu saí do serviço Arrumei um outro Aí Tô vendo aí Porque minha mulher também vai querer ir Se eu for sem ela Ela termina o relacionamento Aí não dá certo Pois é melhor não É melhor não É porque eu comprei uma casa, né? Consegui quitar uma casa Que a casa no Brasil é muito caro Pois é Eu comprei uma casa cá agora Então Então Tás a endireitar as chinas até coisa Sim, sim O mais difícil aqui É porque assim Você compra no financiamento A casa fica três vezes mais caro, né? Pois é Aí eu comprei a casa Paguei duzentos e poucos mil Acho que duzentos e quarenta que saiu Sim Consegui Dei meu carro também pra quitar Quitei a casa Agora eu tô com uma casa quitada Sem dívida Agora tem que ir Isso é bom Isso é bom Muito bem Isso é bom É E o melhor de tudo, né? Porque eu com vinte e cinco anos Já tenho uma casa quitada Já terminei faculdade Ixi, tá bom demais Tás bom É um orgulho É um orgulho É um orgulho É um orgulho Igual minha mãe fala A única coisa que eu tenho de mal É a tatuagem Falei, mãe Isso não é tatuagem Isso é uma arte na pele Arte na pele Tu já tinhas Já tinhas tatuagem? Tinhas pai 16? Gente não Eu fiz tatuagem com 14, mano Vê lá, meu Desde os 14 que eu tenho tatuagem, mano Eu desde que me lembro Que o Zucca já tinha aquela tatuagem do Terço É Que tinhas o nome do Toma É Já não tenho mais, Manoela Eu tirei ela Ó Zucca, puto Man, manda-me lá uma foto a tua agora, puto Nené, tô sempre a fazer esta cena Tô sempre a dar flex No meu amigo Que era Que era bué magrinho E depois ficou tipo Bué coisa, puto Bué Bué vaca Tira agora Vou tirar agora Tira, tira, puto Tchau 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 Tô com cara de sono Acordei agorinha Tô mexendo com o projeto Tão foda-se Pera aí Pera aí Pera aí Que eu tenho aqui uma foto Eu tenho uma foto a nossa O horário é diferente Você tem foto aí? Eu tenho uma foto de nós os dois, puto Ainda tenho isso no meu Facebook Pera aí Pera aí Deixa lá ver onde é que isso tá 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 nas fotos da cronologia, puto Tava a ver se consegui encontrar Foda-se Não é que tá com isso Pera, fotos da cronologia Pera, já, já, já Eu vou dar com isso, não te preocupes Não te preocupes Tão a encontrar, eu sei que eu tenho aqui Pera lá Mandei, mandei, ó Já mandaste? Pera aí, pera aí Tô tudo tatuado, mano Vou mandar a foto do trampo novo que eu fiz de você Ai, mano de foda-se, eu não acredito Pera aí, deixa-me ver, deixa-me ver Pera aí, pera aí Estou a chegar na nossa foto Pera lá Tá aqui, tá aqui Olha a nossa foto, puto Manda, coloca lá no barulho lá pra ver Isso foi quando tu basaste, mano Foi quando tu basaste Dia 20 de junho de 2012 Foi quando tu basaste Ganda, ganda testamento que eu fiz pra ti Eita, cara Oh, essa é antiga, nem eu tenho essa foto, mano Olha, olha a cena, puto Olha a descrição Zuquinha, meu puto Meu papoito Meu irmão Obrigado por tudo mesmo Pelos conselhos, pelos avisos Pelas manhãs, as tardes e as noites Você é o verdadeiro significado de amizade Inha, com caralho, puto Ganda testamento que eu fiz aqui pra ti, puto Pô, vou até olhar Oh, eu não tenho mais nenhuma foto Eu perdi meu HD, mano Perdi tudo Não tenho foto de mais nada Não tenho mais vídeo meu dançando Não tenho mais nada, mano Pera aí, pera aí Perdi... Não, não tens vídeo teu dançando o quê? Tens aqui no YouTube Pera aí, queres ver? Old time Zuca Não, mas... Não, mano, mas eu tenho só um Aí, tá ligado? Pois é esse, já É esse Mano, eu tô sempre a mostrar este vídeo Isso que é merda Eu tô sempre a mostrar este vídeo a toda a gente, mano Sempre que vem alguém dizer que sabe dançar com o Duro Eu diz assim Não é um monte puto Zuca É que dançava mais que os gatos do bairro todos É o que eu dizia Mas eu dançava, mano Oh, oh Já apanhei em boate, mano Por causa de dançar Eu dançei contra um carinha lá da... Não lembro nem de onde que foi, mano Tá louco, véi Pera aí, tô a ver, pera aí Tô a ver, tô a ver Ai, é com caralho Olha lá, olha lá Pera, deixa-me mostrar as tuas fotos Pera aí, deixa-me abrir o Whatsapp Mano, eu tenho no... Eu tenho no Face, mano Acho que é um vídeo Só que eu não lembro assim aí do meu Face Eu não acesso muito o Face Que o Face derruba o relacionamento Pera aí que agora deram um sub Obrigado Zantz, obrigado pelo sub, meu Thank you, meu Obrigado pelo primo... Pelos dois meses, meu Obrigado, meu Pera aí, Zuca Olhem lá o Zuca Olhem lá o Zuca agora Olhem a diferença Olhem a diferença Esperem Olhem a diferença do Zuca A diferença do Zuca Jesus fucking Christ, puto Caralho, bro Ainda por cima... Pera aí que ele tem... Ele mandou umas tatuagens Esperem lá Isto é o quê, bro? Tatuaste o Black Panther no braço? Qual? Ganda cena, puto E o Iron Man? Mano, tá bueda fixe, puto E o Venom? Aia, puto Tão bueda loucas as tatuagens, puto Só falta terminar ainda Tem que pintar Eu não pintei ainda Tão bueda loucas, puto Esta do Venom Tá bueda bacana, bro Ficou fixe, né? Aia, esta do Venom Tá mesmo louca, puto Aia, com o cara... Ai, eu vou mudar um monte de coisa ainda, mano Tá bueda fixe, puto Tá bueda bacana Tá bueda bacana Aia, essa tatuagem do Venom aí Quase acabou com o meu relacionamento, fim Então, porquê? Minha mulher tava falando Que eu tava mexendo até com bruxaria Cara, ela não curte a Marvel, tá ligado? Aia, com o caralho Estas também tão bueda fixe, puto Tens aqui esta do Poseidon também Tá bueda fixe Tão bueda bacanas, puto Curto bem, mano Tá bueda fixe Esse braço aí Eu já terminei faz tempo, né? Faz hora que eu tenho esse trampo aí fechado Muito fixe, puto Muito fixe, puto Mano, eu tenho um vídeo no Face, mano Cê tem que ver É que eu não sei a senha do meu Face mais Peraí Eu dançando também É o único vídeo que eu tenho Fora do... Daí é no Face Tem um vídeo lá meu Mas é tipo de agora ou é tipo antigo? Não, é antigo Mas eu acho que é mais antigo Que esse aí que cê tava vendo, tá ligado? Mas em que Face é que isso tá? Mano, eu tenho aqui um Face teu que é bué antigo, puto É o que é mais antigo Olha, o Tadeu pôs uma memória contigo de há 7 anos 17 de maio Tá aqui neste teu perfil Luís Lima, Zuckel Shakur Era o teu perfil Não, não é não É Luís Fernando Gibi eu acho que tá o novo Esse é o teu novo Novo não Mas ainda tens aqui este antigo, puto Esse aí é o mais antigo Esse é o mais antigo Eu lembro, meu Esta foto, puto É real Tiraste isto e tava eu ao pé a ti Esta foto aqui Aham Foi fotos antigas pra caralho, mano E estas fotos ao pé da tua casa, puto Foi profissional essa câmera ainda Eu lembro até hoje essa porra aí Na época que eu fazia curso lá na EPCI Olha, a Sarah tá aí no chat às vezes Pergunta-lhe que eu às vezes passo tipo Ao pé da tua casa antiga Aqui Em casal de câmera E digo sempre assim Ah, aquilo ali era a casa do Zucca Pra ali ia para o pé da casa do Zucca Não sei o que Digo-lhe isto meia da vez Mas nunca lá fui com ela Tinha aquele muro Onde estava a cena dos SBK Os SBK Isso aí Já lembro-se Já lembro-se Já E tinha lá aquele grafite Tinha lá aquele grafite de CDC, puto Aham Foi os guris lá que fizeram lá do baile lá, né Eia mano, olha lá isto, puto Olha lá isto, mano Pô, entra no... Entra no Face novo aí Procura aí, ó Vê esta foto Vê esta foto Vê esta foto Caralho Mano isto é muito antigo, puto Isto é pai de 2011, puto Essa foto é da época que galinha ainda tinha dente, véi Tá louco Que caralho, mano Foi antigo, puto isto, mano Andava eu de calça branca Uma calça dessa aí também nem a minha panturrilha, véi Olha lá Sabes que o Cláudio também já vai ser pai Ou já foi E há o Cláudio Cláudio Monteiro Acho que também já foi pai, mano Sabia não Faz tempo que eu não vejo ele também Ou já casou Não sei, bro Eu acho que ele casou E acho que já vai ser pai É grande a cena, puto Eu nunca mais falei Pá, encontrei o Gonçalo lá boi da tempo, mano Mas nunca mais falei com ele Quem que falou comigo este dia? Foi o Roldão, véi Ah, e o Roldão também falei com ele há pouco tempo, já O quem conversa comigo todo dia é o David, mano O David qual? O David... O David... Não sei o sobrenome, mas não O do Danilo O amigo do Danilo Isso O David Filipe O David Filipe O David Filipe Ele conversa comigo direto, mano Direto ele manda alguma coisa pra mim Deixa lá ver o teu vídeo a dançar Vai vídeos lá Tá em vídeos, mano Tá em vídeos lá Pasta Mas onde é que... Tá nas... Tá nas pastas lá do bagulho Eu vi esses vinhos, mano Do PC Só que não lembra a minha senha do PC Pera lá Do Face Só tão aqui vídeos tua A meter som Pera aí É isto? Não sei Não, isto é um carro Isto é do meu primeiro carro É um carro Eu estou nos teus vídeos, mano Não está a aparecer nada Filmei Não está a aparecer nada aí Estás aqui tu na academia Como vocês dizem Está aí perto, mano Foi o primeiro vídeo que eu postei Tem dois vídeos aí Este é de um carro também O outro não apareceu Não está aqui, bro Pera aí que eu vou... Se calhar tens isso em privado, puto Deves ter isso em privado, Ozuca Será, mano? Deves ter em privado, mano Não está a aparecer, puto Para mim Cara, qual que é a senha desse Face aqui, velho? É que esse Face aqui é do crime Entendeu? Estou a ver é este antigo, puto Que é para aí de 2011 Pera aí que eu vou achar Mas tu fizeste... Não, este é mais antigo Isto é para aí de 2010 Mas tu tens este aqui Que gravaste na altura dos Fitch à Mala Foi este aqui? É... Esse aí foi um dos últimos vídeos, ó Álbuns Calma aí, gurizada Calma aí que o pai vai achar o bagulho Não sei Mano, Ozuca dançava para caralho, puto Achei aqui, ó Tá? Pera aí Mostra, mostra, manda, manda, manda Deixa eu ver se está... Deixa eu ver se está no privado Pá, então sou eu que não te adicionei Pera aí Manda-me lá o teu Face outra vez É esse aí, mano Que você estava ali ali? Pera aí, pera aí Só se eu não tenho nos amigos no Face, mano Mas acho que tenho, puto WTF Tem? Tem ou não tem? Deixa eu ver, pera aí Pera aí Tenho, tenho! Ah, tenho, 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 tenho Tem? Pera aí Manda-me o vídeo, manda-me o link Vou te mandar aí Aguenta aí, aguenta aí Copio o link E manda Manda aí, ó Pera aí É esse aí Ah, disto não está disponível, puto Não tens isso mesmo em privado, puto Certeza? Certeza Podes estar visível Ó Será que a câmera é boa? O vídeo pesa 3 megas, mano Não, puto Se isso está no Facebook Se isso está no Facebook É porque dá para ver, mano Tens por aí sem ninguém Pera aí Vê lá se não tens isso Para estar em apenas eu Vê lá, puto E se às vezes Tens as cenas assim Vê lá Na partilha da cena Se não está Bloquinho Não está um cadeado Ao invés de estar a cena do mundo Pera aí, pera aí Vamos ver aqui Jesus, pra quem quer Estas aqui Esse meu face aqui é do crime Não mexo mais nele nem Nem fudendo Face do crime É, fi Esse face aqui já acabou Com o meu relacionamento Ah, vale a Deus, puto É Hum Morada do Brasil é tudo psicopata, mano Foi esse Já sei, puto Já sei que sim Tá louco, velho Briga por tudo Mano, não está dando não Mas eu baixei o vídeo Vou mandar para você aí Pera aí Ele é levinho Já baixei já Vamos ver Conversas com o tio Arrasta e solte Pois é, pai Sei que Onde é que está aqui Está aqui Vi o som do Evandro Vi, 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 vi Mandei, ó Está carregando Pera aí Agora tens que mandar isso Para o outro lado, meu Já mandei aí para você Está carregando Não Mas mandaste para onde? Para o WhatsApp? Não, mandei no privado aí No... No Face Não, o que Face É aqui no Discord É aqui no Discord É aqui no Discord Ah, ok Já ia falar Já ia falar TS Peraí, peraí, peraí Isto é lindo Peraí Não pode Isto é de quando? Isto é de que altura? Mano, deixa... Ih, sei, faz tempo, hein Nem sei Nem sei Mas já estávaste no Brasil Já estávaste no Brasil Não, acho que esse... Acho que esse é mais antigo Ainda que assim Ainda que os outros? Aham Acho que é mais antigo Ai, eu pensei, putz Só para olhar esta foto É, pô, antigo para caramba Vamos ver aqui Aqui para mim aparece no Face Há nove anos Ai, ó, putz Há nove anos, mano Tempo para caramba, né É, ela ainda usava essas bolsinhas de lado Pequenininha ainda Bolsinha de lado Há, louco, véi Puro viado Nessa época ai eu dançava O Kuduro de Portugal Não da Angola Mano, eu... O da Angola que é massa O da Angola que é massa O da Angola que é massa, pode ser É, mano O da Angola é mais agressivo, né Mano, eu estamos a dizer Que o Zucca dançava mais Que os banqueiros da minha escola, putz Os gajos do bairro Que vieram lá da África Tipo, tinham acabado de chegar O Zucca dançava melhor que eles O Zucca dançava bué, putz Pois é, mano Mas tem quem é que me ensinou a dançar? Minha sala só tinha eu de branco? Como é que o Zucca dançava gay por causa do Zucca? Pois é, nada Não é a turma É, cara É só negão Vei Cara, este vídeo é desse figo, né vei Está louco Isto é muito antigo, putz Tem que, por causa que a gente faz na vida Que a gente só pensa Ah, mas naquele do Old Time Zooker, tu tavas a dançar melhor, putz. É então, mas é diferente. Passa... Eu acho que não sei se ele baixou tudo aí, peraí. Baixou. Tem outra parte aí, pá. Eu acho que tem outra parte aí. Peraí, vamo ver aqui. Ou esse aí tá sem editar, sei lá. Vamos ver, esse vídeo é antigo. Foi bem quando eu comecei a dançar, mano. Neste aqui, neste aqui tavas a dançar mais, putz. É, mas é porque é o... É diferente a pegada, né? Pegada de agora, mas puta. É, é, é. É, não tem mais não, é esse aí mesmo, só. Olha quem que acabou de me adicionar, mano. Que aí? Um velho que é pai de um truta meu que mora aí. Sim. Pô, eu vou até copiar o link da foto, mano. Bem, olha a foto dele. É o pai do Diogo, que era o vizinho meu, mano. Ah, que... Olha isso. Aham. Peraí, não posso... Ah, meu Deus, bro. Meu Deus, mano. O Diogo não era aquele teu vizinho? Era. É, mano, é. É o pai dele, mano. Meu Deus do céu no peixe. Caralho, mano. Jesus Christ, mano. Caralho. Caralho, véi. Ô. Só para aí, mano. Ô, mano, eu tenho saudade, mano. Não, eu sei. É normal, pois. É normal, velho. Nunca vou... Como que é o nome daquele menino de cabelão grande lá que gostava de mandar uma bomba? O gajo... Mike. Acho que é Mike, né? Ah, esse. Ah, é. Já sei quem é. Sim, sim, o Mike. Mano, nunca vou esquecer. Fui uma vez numa balada de dubstep com ele, mano. Sim. Ele mandou uma bala, mano. Rapaz, esse homem ficou acho que umas três horas sem sair do lugar, véi. Valeu, meu Deus. Fritando sozinho, mano. O gajo já era bem maluco, puto. O gajo já era bem maluco, puto. Falei, mano. Esse cara vai morrer, véi. E eu não vou ajudar ninguém. Nunca mais soube desse gajo, puto. Nunca mais soube desse gajo, mano. Nunca mais, mano. Falei, cara. Ele vai morrer e eu não vou ajudar. Tô nem com a paçoca. Jesus. Foi quem quer essa. Tá louco, mano. É, mano. Mas pronto. Que horas é que são aí? São dez e meia. Da noite. Ah, credo. Que horas é que são aí, puto? Cinco e meia, mano. Cinco e vinte e seis. Vê lá. Cinco e vinte e seis, mano. Eu vou terminar um projeto aqui. Depois a gente troca uma ideia. Demorou? Tá bem, tá bem, Zuca. Grande abraço, meu. Até já. Vá, mano. Quero lembrar. Estamos juntos. Antes disso. Ainda no outro dia fui a casa do Zé. Tipo, o Zé já está com a Filipe e o caralho já se juntaram. Ela já deve ter falado contigo. Fui a casa do gajo com a Sara lá a jantar. Ainda no outro dia estávamos a falar disso, meu. Tu viste Caio, caralho. Ainda no outro dia estava a dizer Acho que o Zuca vem Caio, caralho. O Zé também ficou bem da contente. É. Mano, era para ir mesmo em dezembro, mano. Mas... Não vai fofar em dezembro. O que acontece? Com o ano que eu estiver lá no trampo eu vou conseguir já pegar férias, né? É, é, é. Porque aqui é obrigatório das férias com o ano. Eu não lembro mais como que ia ir. Porque aí eu trabalhava contrato de trabalho, né? Então eu não lembro mais como que ia ir. É, é, é. Aí com o dinheiro das férias eu consigo ir, mano. Tá bem, tá bem. Eu consigo ir de boa. Até depois disso. Entendeu? Já tem dois meses, mano. Já tem dois meses que eu estou no trampo, tá ligado? Então pronto, então, yeah. Nice, nice, nice. Eu pegando comissão eu já vou pagando a passagem antecipada, tá ligado? Yeah. Pra eu ir. Demorou? Nice. Falou, mano. Vou terminar o bagulho aqui. Vai, vai, vai. Vai lá e vem pra vocês. Falou. Abraço. Abraço, abraço, abraço. Tamo junto. Tchau.